Nós estamos aqui na casa da Naira, onde ela passou por uma situação com o filho dela aqui em Porto Nacional. Foi para o materno, mandaram para a OPA, a criança dela acabou não resistindo e veio a óbito. Ela vai falar mais para a gente como que foi todo esse processo que culminou na morte do filho dela. Naira, primeiramente, qual foi o sintoma que seu filho teve, como que foi ontem para você? Não, ele não deu sintoma nenhum, ele só apareceu umas manchinhas, aí ontem, ontem. Aí quando foi ontem, não deu febre, não deu nada. Quando foi ontem, as manchinhas já estavam no corpo inteiro, dentro do olho dele. Aí eu fui com ele para o portinho, daqui do brigadeiro. Aí daqui do portinho, eles encaminharam, deram encaminhamento para mim com ele para o materno. Cheguei lá no materno, eles falaram que era para mim ir para o UPA, porque lá não tinha médico. Os médicos estavam todos no UPA, lá no materno não tinha. No materno não tinha médico nenhum para atender ele? Ele disse que não tinha, estava em salta. Aí eu fui para o UPA, chegou lá, uma médica lá examinou ele, passou só um antialérgico e uns exames para eu fazer hoje no laboratório modelo e encaminhou eu para casa. Aí eu vim, aí parei lá na farmácia do Planalto para eu comprar um antialérgico para ele. Quando nós estávamos vindo de lá para casa, o neném desmaiou, vomitou sangue e desmaiou no braço da minha cunhada. Ele estava com a sua cunhada no momento? O momento estava no braço dela, aí nós fomos direto com ele lá para o portinho do Planalto. Aí chegou lá, as médicas que estavam lá, a médica viu ele examinando e tudo, falou que era dengue. Aí ligou para o bombeiro. Aí o bombeiro veio na emergência, mandou nós para o materno. Quando nós chegamos lá no materno, eram em 5 horas. 5 horas da tarde de ontem? Da tarde de ontem. Aí chegou lá, a mulher falou que o doutor estava com 4 cesarianos, não podia atender ele no momento, eu tinha que esperar. Quanto tempo você ficou esperando lá, ele finalizar o procedimento? Só tinha um, né? Ixi, mais umas 3 horas, porque quando veio atender ele era 8 e pouco da noite. E ele sentindo ruim toda a vida? Ele sentindo ruim, vomitando sangue, molinho, sonolento. Nem tinha ânimo nem para chorar, o neném já não estava mais nem mamando. Aí ainda, graças ao meu bom Deus, com uma moça que estava lá na triagem, que viu que ele estava muito ruim, tirou a fotinha dele e foi, ele subiu lá em cima e mostrou para o médico. Aí que o médico ainda demorou uma horinha, ele veio. Aí mandou eu entrar com o neném, eu entrei, ele pediu um rau-x e uns exames para o neném. Aí quando eles vieram com o exame, aí só falou para mim, Ei mãe, a senhora tem como acionar com a família, trazer umas coisas para a senhora mais para o neném, porque nós vamos encaminhar a senhora para a Palmas. Aí eu falei, o que que meu filho tem? Ele não, nos exames dele deu só uma alteraçãozinha. Mas ele falou o que que era essa alteração? Não falou nada o que que era, só falou que tinha dado uma alteração nos exames. Aí eu liguei para minha cunhada e ele ia levar os tempos para mim. Aí ela foi, mas quando chegou lá, eu já estava na estrada, né? Que eles ficaram muito aveixados, não teve nem tempo de esperar chegar as coisas. Não. Entraram na ambulância e caminharam para a Palmas. Quando chegou naquele último posto, que aí daqui para a Palmas, o neném começou a vomitar sangue. Aí a médica, a enfermeira que estava atrás na ambulância, falou, Não, pode voltar com ele, volta, volta, que ele está passando mal. Aí o homem que estava na ambulância voltou para trás. Quando chegou lá no materno... Não chegaram nem a ir para a Palmas, não continuou? Nem a ir para a Palmas, não continuou. Já voltou com ele lá do posto para trás. Voltou. Quando chegou lá no materno, eles botaram ele lá na cama e botaram oxigênio nele. E ele vomitando sangue, eles tentando reanimar ele, reanimar. E ele só vomitando sangue. E o asem dele só diminuindo, diminuindo. E aí até meu filho... Não resistiu, né? Não resistiu, não. Mas covardia dele, né? Porque lá tinha médico. Ele podia ter atingido meu filho. Demorou muito, né? Demorou muito. Talvez se não tivesse demorado, meu filho não estava nessa situação. Quanto mês tinha seu filho? Meu filho tinha um mês e vinte dias. E aí no laudo aqui, que eles... No laudo de óbito deles, eles colocaram o quê? Peguei lá, ganha. Deu dengue hemorrágica. Aqui... Vão vários pontos que eles colocaram lá no... Inclusive a dengue hemorrágica também, né? Inclusive a dengue hemorrágica. Botou que ele tinha um negócio respiratório. Síndrome respiratório. E pra você, como... É cunhada, né? Cunhada dela. Como que foi você vivenciar tudo isso e ver acontecendo dessa forma com ela? Pra mim foi uma dor muito grande. Porque eu vendo ele nessa situação e não pude fazer nada. Porque nós foi buscar socorro. Mas não tivemos socorro. Porque hoje em dia os profissionais não trabalham por amor, só trabalham por dinheiro. Então nós ficamos numa situação sem saída. Que nós não podíamos fazer nada e nem achamos socorro de nenhuma forma. Até que ele chegou a ficar nessa situação que o senhor tá vendo aí. E perdemos uma pessoa que nós amamos muito. Que tá doendo demais. Uma dor muito grande pra todos nós. Ele desse tamanho e nós tá vendo ele no meio da casa, dentro de um caixão. Por falta de socorro e de atendimento médico. Pra mim tá doendo muito. Eu que sou tia. Imagina ela que é mãe. Tá passando por essa situação. Você tinha outros filhos? Tenho. Mas não mora mais eu não. A minha mora com minha mãe. Só ele que morava. Morava mais eu. E o que que bate na sua cabeça agora depois de tudo isso que você passou? Não tem nem palavra. Porque eu ando muito grande, né? E a gente perdeu um filho. Nunca imaginaria que eu ia passar por um andor dessa. Então tá aí, gente. Essa situação. A família é revoltada pela forma como que foi tratada, né? A demora pelo atendimento eficaz. Aqui colocaram parada respiratória no laudo, na declaração de óbito, né? Parada respiratória. Sangramento, né? Digestivo, que também colocou aqui. E lá embaixo, dengue hemorrágica. Então tá aí a situação. A gente mostrando aqui, esses outros papéis aqui é qual? Esse aqui é o encaminhamento. Esse aqui é o encaminhamento que você recebeu na UPA, né? Esse aqui é o encaminhamento. Esse aqui é o encaminhamento que você recebeu na UPA. Recebi aqui no portinho pra ir pro materno. Pra ir pro materno. E pra viver tendo acompanhamento com ele. Por causa desse papo, eu quero mostrar pra ter o acompanhamento dele. O acompanhamento dele, né? Então tá aí. Aqui foi o encaminhamento ontem, à tarde, lá na UPA. Mas, felizmente, não deu tempo. A criança não resistiu a toda essa demora, né? Por atendimento e acabou vindo a óbito. E vamos aqui procurar o hospital materno pra saber o porquê da demora. Vamos procurar a resposta. E traremos aqui também nessa reportagem. Fomos pessoalmente na maternidade Tia Dedé pra tentar conversar com o diretor da unidade. Mas, infelizmente, ele não quis nos receber. E orientou a recepcionista, por telefone, que nós procurássemos a Secretaria de Estado da Saúde.